A Star Capital nasceu para oferecer mais do que crédito ao cliente. Nossa missão é entregar comodidade, segurança e eficiência para que a experiência na conquista de um novo patrimônio seja ágil e descomplicada. Isso é o que faz a Star Capital ir mais longe, um local para o seu negócio ou para dividir com quem ama. Por meio da nossa assessoria especializada, você estará a um passo de conquistar o seu lugar tão sonhado, por meio da contratação de crédito imobiliário. Acesse starcapital.com.br e fique mais perto de conquistar o seu sonho. Acesse o nosso site www.fema.org